Olá, tudo bem? Sou o pastor Wanderson Domingues e ao longo desta semana nós estaremos juntos diariamente recapitulando a lição da Escola Sabatina. O tema da nossa semana, o Santuário da Nova Aliança. E eu quero ler já para começarmos esta semana a nossa recapitulação, três textos importantes que serão peças chaves para nós entendermos o papel, a função do Santuário na Nova Aliança. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 15, que é o nosso verso para memorizar, diz assim a palavra de Deus. Por isso mesmo, Ele, Jesus Cristo, é o mediador da Nova Aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Em que sentido Jesus é o mediador da Nova Aliança? Do que está aqui o apóstolo Paulo nos falando em Hebreus? Bem, se você for ao livro de Hebreus, no capítulo 8, você vai ler no verso 1 o seguinte. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, agora notem o verso 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Notem, amigos, assim como havia o santuário no Antigo Testamento. Há um santuário no Novo Testamento, mas o santuário no céu, exatamente isso. E é por isso que o próprio apóstolo, escrevendo a Epístola aos Hebreus, diz no capítulo 8 que quando Moisés recebeu a ordem para construir o santuário, Deus ordenou a ele o seguinte, capítulo 8 de Hebreus, o final do versículo 5. Faça tudo de acordo com o modelo que eu te mostrei. O santuário terrestre era uma sombra do santuário celestial. E durante esta semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre a função de Jesus no santuário celestial. Sim, ele existe. O que Jesus está fazendo ali? Por que é tão necessário o santuário? Nós vamos aprender tudo ao longo desta semana. Eu espero por você. O que Jesus está fazendo ali? Por que é tão importante? Deus.